Fala gurizada, tudo beleza? Então, hoje é 4 de dezembro 2017 e eu vou fazer um vídeo aqui, eu sei que eu tô devendo já, sobre o Vectra aí, muita gente tá me perguntando, e o Vectra, Rafael, não tem mais vídeo, não tem mais vídeo? O que que acontece, pessoal? Muita correria, o Vectra em si não dá manutenção, é praticamente uma troca de óleo a cada 35, 40 dias, troca de filtro, enfim. E agora, finaleira do ano, né? Chegou a época de fazer uma revisãozinha, eu não vou dizer maior porque eu vou estar mentindo, tá? Mas uma revisão um pouco diferenciada. alguns podem não concordar, outros vão achar legal, enfim. Então, eu vou tratar essa como sendo a última manutenção do Vectra nesse ano, tá? Hoje é dia 4 do 12, como eu já falei, então assim, a título de curiosidade, tá? O Vectra nesse momento, ele marca 165.927 quilômetros, beirando 166 mil, ok? Então, o que que acontece? Ao virar os 166 mil, provavelmente vai ser amanhã, eu vou fazer essa manutenção aqui. A troca de óleo dele deve ocorrer aos 166 mil e duzentos, tá? Mas amanhã vai bater 166, eu já troco, faço essa manutenção. Então, quero compartilhar com vocês aí o que que eu vou fazer nessa manutenção, né? Que é básica, mas eu quero mostrar pra vocês algumas outras pecinhas aí, contar uma historinha que eu fui na GM semana passada pra comprar essas peças. E aí, eu vou contar pra vocês uma questão sobre os preços aqui. Vamos lá, então? Vamos começar aí. Eu vou ter que pegar aqui comigo, né? Mostrar pra vocês aqui a questão dos preços. Vou tentar mostrar, falar sobre as peças e mostrar os preços. Mas pra quem quiser já dar um pause aí, ó. Esse é o momento. Código da peça, nome das peças aqui, ó. Só dar um pause. E aqui os valores. Então, vou deixar de qualquer jeito aqui pra vocês poderem me acompanhar. E eu vou falando aos poucos. Esse aqui, Filtro de óleo genuíno. Eu devo ter mais uns três ou quatro desses aqui. Eu nunca... Eu não tenho um inventário das peças de manutenção assim que eu tenho, né? Mas toda vez que eu vou trocar o óleo, eu sempre passo na GM e compro um, dois, três filtros. Então, eu acredito que eu deva ter uns quatro desses filtros aqui. Nunca abaixa disso. Então, tá aqui o código, né? Esse é o filtro genuíno, filtro básico de óleo. Vamos ver quanto é que ele custa aqui com desconto. Olha ali, ó. Filtro do óleo do motor, diversos modelos. Tá aqui o código. E aqui tá o preço final dele. Vamos ver. Vamos ver. 11,16. 11,16, portanto, custa esse filtro aqui, tá? Na realidade, esse filtro aqui é o genuíno. Mas tem o Bosch na própria GM. Ele sai a um custo, se eu não me engano, de nove reais com desconto. Aqui, o pessoal vai estranhar. Tem três jogos de vela. Jogos de velas, só que não. Na realidade, aqui eu tenho um jogo de vela pro Vectra e tenho um jogo de vela para o Omega 4.1. Dá pra saber? Pra quem quer aí a curiosidade, as duas caixinhas embaixo são do Omega 4.1. Né? Aqui tá os códigos delas, ó. 9,3, 206, 6,7, 5. E aqui em cima, as quatro, no caso, as duas caixinhas de baixo tem seis velas. As duas... Esse joguinho de cima aqui, 9,3, 230, 927, são as do Vectra. Vectra 2.0, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o preço dessas velas. Por que eu comprei velas pro Omega? Pra manter o... Digamos assim, o estoque de peças o mínimo possível, né? Vamos achar aqui... Lá em cima, ó. As 6,75 é as velas do Vectra. Preço final... Desculpa. Enganei vocês. Tô falando bobagem. As primeiras velas, as de cima, são as do Omega 4.1. Olha lá. Seis unidades. Valor do jogo. Cinquenta e dois reais, com oitenta e cinco centavos. As do Vectra. Final 927. É a BPR 5EY. Quatro unidades. Valor final do jogo. Trinta e um e noventa. É barato, né? É barato. É barato. Pro Vectra genuíno. Quanto é que custa o filtro de ar? Vamos ver o código aqui. Final 614. Elemento filtrante aqui. Vamos ver. 614. Elemento do filtro de ar do Vectra 97 a 2005. Preço final 21,45 ali, ó. Né? Aqui, a correia do tempo. Como tem uns amigos aí que andam falando agora. Correia do tempo. Né? Na realidade, nos Estados Unidos, ela é chamada assim, né? Timing Belt. Correia do tempo, digamos assim. Né? Então, isso é uma brincadeira. O final do código é 371. Vamos achar aqui. Correia do comando de válvula. 146 dentes. Valor final dela. Trinta e três reais. Tá ali, ó. Quarto item. Trinta e três pilinha. Eu troquei a correia dele com 140 mil, tá? As velas, eu troquei. Esse aqui são os cabos de vela do Vectra. Bonito esses cabos aqui, hein? Vamos ver eles. Olha ali. Bonitão. Eu troquei esses cabos aqui com 140 mil. E 44 mil. Eu costumo trocar a cada 20 mil esses cabos. Independente de qualquer coisa. O final do código dele aqui é... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. 938. Vamos achar aqui o código 938. 938. Ali, ó. Jogo de cabo de vela pro Vectra 2.0. É o antepenúltimo item. É o antepenúltimo item. Valor final 83 reais o kit. De jogo de cabo de vela. Agora aqui. O que mais que tem? Vamos ver. Filtro de combustível. Filtro de combustível eu troquei com 150 mil. 152, eu acho. Não me recordo. Vamos ver o preço dele aqui. Final 527. Penúltimo item ali, ó. Filtro de combustível. Valor final 24 com 24. Número cabalístico. Eita, porra. Certo? Então vamos lá. Pra manutenção do Vectra. Acho que era isso. Ah, tem mais aqui, ó. A Poli V. Da marca Continental. Foi a única que eu consegui encontrar. Valor dela 33 reais. Eu sei que muita gente não gosta de Continental. No dia que eu comprei esse jogo. Essa correia aqui. O Dani tava comigo. Ele até recomendou que eu não comprasse. Que eu comprasse uma Gates. Mas eu já tô usando essa Continental. Não tive problema ainda, né? Essa correia foi trocada com 130 mil. Tá? Então agora 165. Pode até ter passado da hora já. Troquei no início do ano aí, né? Então 33 reais essa correia. Aqui vai acontecer um negócio muito interessante. O que que é essa peça aqui, pessoal? Olha só. Lanterna C. Estoque. 22 de novembro de 2013. Isso daqui foi a última peça que eu encontrei. Inclusive consultando aí no Peças Online. Acho que só tem mais uma loja que tem essa peça. Duas. Uma em Minas Gerais e uma é a Ciola em São Paulo. Isso daqui é a lanterna do porta-luva do Vectra. Vem com a lâmpada aí. Né? A minha tá derretida aqui. O Maiko tentou fazer uma uma solução alternativa, mas não conseguiu. A gente não conseguiu. Ela tava dando pau. Eu já tinha visto o preço dela há muito tempo. Tá? Era a única unidade que tinha na GM. E aí o que que acontece? Eu levei um tempo pra criar coragem pra comprar. Ela saiu um pouco caro. Mesmo com desconto, ela custou um pouco caro. Deixa eu pegar aqui a nota. Vamos ver aqui. Qual é que é o código dela? Pra quem quiser aí, ó. 903-066-33. Vamos achar esse. Vamos achar esse código aqui. Terceiro item da lista. Lanterna porta-luvas. Preço original. 60,84. 15% de 25% de desconto. 45,63. Achei caro. Se vocês forem parar pra pensar, depois do jogo de cabo de vela, essa é a peça mais cara que o Vectra recebeu até esse momento. Essa peça não faz parte da manutenção, é óbvio. Mas faz mais de ano que essa peça tá com problema no carro. Então, pô, é um charme, na minha opinião, abrir o porta-luva e ligar aquela luz. E o meu tá com problema. Ele tava aquecendo, ele derreteu, tava em curto. Então, agora, o que que a gente vai fazer? O Maiko vai olhar comigo pra ver se não tá passando uma tensão errada, né? Pra não correr o risco de derreter essa peça nova também. Certo? E agora, vou contar uma historinha pra vocês aqui. pra vocês verem o que que é encontrar peça de antiga aí que não vende por causa do preço, digamos, um pouco absurdo pela utilidade que a peça tem. Vamos ver que peça que é essa, então. Olha só. O que que acontece? Essa pecinha aqui é aquela cobertura universal do cinto de segurança traseiro. Eu já tinha comprado ela e, infelizmente, eu não sei onde eu botei. Triste isso, né? Olha ali a data, ó. O preço dela é esse aqui com desconto. R$ 6,65. O preço que ela custou. Não precisa nem ver na nota. Infelizmente, eu perdi ela. Não sei onde que ela foi parar. Aí, R$ 6,64 ela custou na nota. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. Rapidinho. Isso aqui é pro ômega. Não tá dando foco. Vocês me perdoem, porque eu tô gravando o primeiro vídeo com o celular novo. É um Samsung S8 e eu não configurei direito ainda. Então, eu tô sofrendo um pouco. Isso aqui é um pacote com 20, mas não tinha 20, só tinha 12. Isso aqui é as presilhas do anti-ruído. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem 12. Vou mostrar o preço que eu acho caro. Com desconto. Presilha isolador do capuz. Valor original, R$ 3,38 cada uma. 45% de desconto. 12 unidades custou R$ 21,92. Me desculpem, eu acho caro. Pela peça que é. Aqui, aproveitei pra comprar. Não comprei na GM, claro. R$ 8,00, como vocês podem ver. É a capinha do acelerador, desculpa, da embreagem e do freio do Vectra. Mesmo desenho do original. Borracha desse tipo é borracha. Se eu disser pra vocês que na GM, cada uma dessas daqui, mesmo em falta e com desconto, tava custando R$ 45,00. É um absurdo, né? Então não tem necessidade de pagar um valor tão alto por um pedaço de borracha que a gente literalmente vai pisar. E aí, pra minha infelicidade, há uns quatro anos atrás eu já tinha esse jogo dessas... daquelas... das borrachas dos pedais ali. E eu acabei jogando fora há um pouco tempo atrás. Agora eu vou contar algo interessante pra vocês. Isso aqui é uma espuma. Tem um encaixinho ali. Isso daqui, pra quem tá conseguindo ver já, já matou a charada. Essas peças aqui, elas são aqueles, como se diz... vedadores do capô. Ela fica assim no paralama do carro. e aqui o capô pega a parte de trás dele. Perto do... no canto superior direito e esquerdo. Essa peça aqui vocês não vão acreditar. Ok? Mas eu vou dizer pra vocês. Vocês estão vendo o preço dela aqui? Esse aqui é o preço dela com desconto. 55 com 91. Como dá pra ver aqui, no caso dessa, o estoque é de 2013. Produto importado da Alemanha. Vamos ver o código aqui. 419. Eu já vi o preço dessa peça há mais de meio ano atrás. Quem for ver um vídeo aí que tem... Olha aqui ela. Batente de borracha. Tá? Foi um amigo aí que quando o Vectra tava naquela... naquele período de transição lá, ia pra seguradora, voltava, não ficava bom. Um dos vídeos que eu fiz abrindo o capô do carro, um amigo assinante aí identificou que faltava. E eu realmente vi que faltava aí. desde então eu tava procurando. E por ser uma borracha, mesmo assim na casa da borracha aqui, por na região, eu não encontrei. E na GM tinha duas unidades. E eu não quis comprar porque o preço era exorbitante. 55 com 95, já com desconto. O código da peça é esse aqui. Final 619. Né? Olha ali, ó. Presilha. Isoladora. Cadê? Cadê? Cobertura. Não. Opa. Vamos lá. Aqui, desculpa. Vedador. Quarto item de baixo pra cima. Vocês estão vendo que custou 20 reais. 40 reais. As duas. Dá pra... É mole ou quer mais? 40 reais essas duas. Elas custavam 55 com 95 com desconto. O que que aconteceu? Eu disse pro meu vendedor, meu contato na GM, que eu achava muito caro. Todas as vezes que eu tinha ido ver o preço dela, eu disse pra ele que eu achava muito caro. Né? E dessa vez ele foi conversar com o gerente. Foi lá, conversou com o gerente. O gerente disse assim, ó. Faz por 20 pila cada uma pra ele. No valor original da peça, ela entra custando 34 com 10 pra GM. Interessante, né? Então, o que que aconteceu? De 34 com 10, ela foi pra 71 e com desconto 55 com 95. Peça encalhada. Né? As únicas duas unidades estão lá um tempão, um tempão. Não vendia. Né? Isso não é uma questão de padronização de preço. Cada autorizado tem um padrão de preço diferente. Eu não sei o que que eles adotam. Por que que eu digo isso? Porque esse tipo de peça, quando eu não encontro por aqui, eu costumo pegar o código dela e entrar no Peças Online e procurar nas autopeças referenciadas pelo Brasil que possuem essa peça. Que eles compartilham o seu banco de dados, né? No Peças Online. PeçasOnline.com.br Pra quem quiser procurar aí, né? Uma bela fonte de qualquer montador. É só informar o código original da peça. E essa peça, nos outros lugares, ela custava 20 reais também. 21 com alguma coisa. Eu não entendi por que. Depois esse preço mudou também. Foi pra 10 num lugar. 11, 18, enfim. Isso também não me importa. O importante é que eu peguei as duas. Achei caro, paguei. Porque tava faltando, eu não tava encontrando. E o choro foi livre. O meu contato falou com o gerente e o gerente liberou cada uma por 20 reais. Mesmo assim, achei caro, mas comprei pra finalizar essa questão. E aqui, outras duas peças. Mesma coisa. As pessoas que olharam esse vídeo na época disseram que faltava. Essa daqui é a proteção do parafuso do coxim da suspensão. Olha aí, estoque de 2011. Código 685 final. Aqui já tá aberto. Porque só tinha uma unidade. Daí, essa peça aqui veio de outra cidade. Eu busquei no outro dia. Então, na nota fiscal só consta uma unidade. capa suspensão. Capa suspensão. Quinto item de baixo pra cima. Valor original 10,74. Com desconto 6,99. Na boa, pessoal. Na boa. Veja o tamanho dessa peça. 6,99 uma capinha. Olha o tamanho. Olha, ela tem talvez 4 centímetros. Não tem 4 centímetros. Mas, enfim. Então, isso resolve um problema de mais de ano, né? No Vectra. Que faltava aquele vedadorzinho. Faltava essa capinha aqui pros dois. Eu busquei uma num dia, outra no outro dia. E aqui, uma experiência bacana. Gostei muito do atendimento do pessoal da Casa da Borracha. Aqui são dois jogos de borracha de porta. Traseiro, dianteiro e porta-mala pro Vectra Collection. Vou ser rápido porque esse vídeo já tá bastante longo. Eu tinha ligado pra lá um tempo atrás. Perguntando se tinha essas borrachas de porta e do porta-mala. A Casa da Borracha fica na cidade de Canoas. Eles tinham. A marca de segunda linha. Eles me ofertaram na época. O valor dela, o conjunto inteiro, era 206 reais. Se não me falha a memória, era 80 reais cada porta e 42. 46 a do porta-mala. Cada porta não. Cada par por porta. Aí passou agora uns quatro meses mais ou menos. Eu resolvi no mesmo dia que eu busquei todas essas peças aqui. Inclusive a correia. A poli-V aqui. E... As capinhas do pedal ali eu comprei nessa mesma loja. Na Casa da Borracha. Tá aqui a correia continental. Já mostrei pra vocês antes. Chegando lá eu perguntei sobre a marca que eles tinham de segunda linha. E o preço tinha mudado. Era 75 por porta e 50 a do porta-mala. Isso dá 200 reais. Diminuiu 6 reais. E eu pedi a de primeira linha. Que é estilo original. Pedi pra comparar. O valor dela é de 240 reais pras quatro portas. Ou seja, 120 por jogo. E a do porta-mala, 76 reais. Se não me engano, 73 reais. Algo assim. Teria que ver na nota. Então dei um salto de 200 reais pra 300 e pouco mais de 300. Vamos botar aí arredondando. 310 reais em borracha. Eu acho caro. Eu acho muito caro. Eu na minha opinião. Esse jogo de borracha aí não podia custar mais que 120 reais. Eu acho um absurdo. Porém, ao comparar a segunda linha com a primeira linha que é essa daí. A diferença é absurda. Deu um acaso até de que quando eu tava comprando essas borrachas. O Dani chegou nessa loja pra comprar uma mangueira. E ele viu lá. É muito diferente a qualidade. Essa daqui tem um aço por dentro. Ela é mais dura. Ela é mais resistente. A de segunda linha não tem nada disso. É uma borracha muito macia. E eu perguntei pro vendedor. Cara, o que mais tu vende aqui? Eu vendo mais a de segunda linha. Por que? Eu perguntei pra ele. Ele disse assim. Cara, quem não quer ficar com carro. Quem não gosta. Ou quem quer passar o carro a frente. Mete essa de segunda linha. Se tu vai ficar com carro muito tempo. Bota essa de primeira linha. Que ela é igual ao original. E foi assim que eu fiz. Peguei a de primeira linha. Tá aí pra quem quiser paralisar e ver. Autotrave. A fabricante. Das borrachas de porta pro Vectra. De primeira linha marca. E vamos colocar aí nos próximos dias essas borrachas. Certo? Então pessoal. Pra quem tava reclamando aí que não tinha mais nenhum vídeo de atualização do Collection aí. Então tá aí. Umas pecinhas. Não somente pro Collection. Mas também pro Vectra. Tanto de manutenção. Quanto preventivo aí. Digamos assim. Porque essas borrachas. As borrachas do meu Vectra. Principalmente a do porta-mala. Tá muito cansada. Ela já tá rasgando. Então. Tá na hora de trocar. Já passou da hora de trocar. Entra poeira pelas borrachas. A porta traseira. A mesma coisa. Então. Tava na mais do que na hora de trocar. Então. Pra quem tinha pedido aí. Vídeo sobre o Vectra Collection. Uma breve. Uma breve lista das coisinhas que vai ser feita. Que serão feitas. É. Eu óbvio. Eu já tenho óleo. O óleo. Eu tenho uma caixa de óleo que eu uso. É o 20W50. Acedelco. Óleo original GM. Eu uso ele há muitos e muitos anos. Pra mim. Existem duas marcas de óleo que eu gosto. Tá. Castrol GTX. E o Acedelco. Pra quem é mais. Interessado aí. Só dá uma olhadinha. Quais são os óleos que a Acedelco embala. Ou que é embalado pra Acedelco. Vamos ver que aí. Que a Acedelco. Não é à toa. Que ela é. Marca original de muitas montadoras aí. Né. E é isso aí pessoal. Fica aí um vídeo de atualização. Eu acho que até o objetivo maior desse vídeo. Era mostrar os preços. Dessa manutenção. Se vocês somarem tudo que foi dito aí. Relacionado à manutenção do Vectra. Vocês vão ver que. É muito barato trocar as correias. Vela. Todos os filtros. E trocar o óleo. O óleo. Como eu compro uma caixa com 24. Ele teve um custo pra mim. De 10 e 35. Cada litro de óleo. Tá. Por que que eu compro caixa. Porque eu tenho o ômega. E tenho o Vectra. O Vectra eu troco a cada 35, 40 dias. Que é quando fecha 5 mil quilômetros. Isso me facilita. E me dá um baita de um desconto. Depois eu faço a troca de óleo. Numa oficina de algum amigo aí. E geralmente eu dou 20 reais aí. Pra fazer a troca de óleo. Levando essas peças. Era isso então gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Ah. Eu vou fazer um vídeo depois. Mostrando aqui. Essas peças de acabamento. Do que faltavam ali. Vou mostrar o cofre ali. Pra vocês. Eu devo estar fazendo junto. Uma manutenção. Relacionado a. A um vazamento. Que tá tendo ainda. Da época de quando eu arrebentei o. Quando eu peguei um buraco. Arrebentei a suspensão do Vectra. Né. Tá tendo um vazamento de óleo. Na direção hidráulica. Né. A gente vai dar uma checada nisso. E eu acho que tá na hora. De fazer a troca do. Fluido de arrefecimento. Que a gente fez. Quando. Deu aqueles problemas. Que eu fiz a troca de tuchos. E tudo mais. Tá na hora. A quilometragem tá alta já. E é isso. O Vectra só proporciona alegrias. Então. É a última manutenção. Pra finalizar 2017. Em grande estilo. Então eu devo estar fazendo mais um vídeo. Pra mostrar pra vocês. Como é que ficou o cofre do Vectra. Depois dessa manutenção. Enquanto isso. Meu muito obrigado. A todos vocês que acompanham. Aí o canal. Né. Que gostam de ver. Essas tranqueiras aí. Eu pelo menos gosto. Eu não. Quando eu tenho tempo livre. Eu tô sempre vendo o canal dos amigos aí. Né. Curtindo. Compartilhando aí. Porque esse assunto aí. É legal pacas. Era isso. Era isso então pessoal. Um grande abraço aí. Boa noite. Fiquem todos com Deus.